Olá a todos, eu sou o Tiago, eu sou a Sara, nós somos o Canal de Jogamos e estamos aqui para vos apresentar mais um Top 10, desta vez o Top de Jogos que saíram em 2023. Vamos lá, número 10! Para o número 10 temos o Marvel Zombie. E o que é que gostamos deste jogo? Temos aqui Marvel, temos aqui Zombies, a mistura perfeita para funcionar, o jogo não é muito complicado de jogar, vamos ser os heróis da Marvel mas a inversão de Zombies, vamos tentar comer pessoas ali ao longo do jogo e fugir, nós explicamos este jogo como andar e atacar. E abrir portas. E abrir portas, também abrir portas. Este jogo merece o nosso número 10 porque é um jogo divertido, fácil de ensinar aos amigos, se calhar não voei assim um bocadinho mais alto porque é um jogo que é relativamente ainda difícil de arranjar, se não tiverem a parte do Kickstarter só podem comprar esta caixa e a caixa do X-Man, pelo menos acho que para já. Ótimo para quem gosta do tema Marvel, não é? Passamos para o... Número 9! Que é aqui o... O Earth. O Earth é muito diferente do jogo anterior, não é? É verdade, aqui é um jogo essencialmente com cartas, não é? Comos com cartas, nós vamos ter aqui uma grelha 4x4 cheia de cartas, cheia de plantas e vamos ganhar muitos pontos com elas, não é? Uma grelha parece feia, vamos ter um jardim... Um jardim, um jardim, vamos plantar um 4x4. Vão nascer aqui várias plantas, nós vamos ter que cuidar delas, mas o seu básico é que vamos estar a construir a nossa mesa com cartas de plantas e elas vão ter que fazer um link a esse tema interessante. Vamos ter muitas cartas na mão. E tudo são pontos, não é? Tudo são pontos, tudo são pontos. Acho que é um jogo interessante pelo seu tema, as imagens também são muito bonitas, apesar que não são plantas, não é? Ao contrário do Arco Nova, que também já falámos daqui várias vezes, que tem os animaizinhos, mas se forem fãs de plantas e cogumelos, não sei o quê, as imagens pertencem a alguma piada. E é assim um jogo muito rápido, não é? Que conseguimos fazer coisas nos turnos dos outros jogadores, o que também acaba por ser... Sim, é um jogo muito dinâmico, não é? Temos sempre a fazer qualquer coisa. No fundo, só temos aqui 4 ações e dizemos qual é a cor da ação que estamos a fazer e toda a gente ativa tudo o que tiver dessa cor. Acaba-te por tornar um jogo divertido e dinâmico, como estás a dizer, não é? Acaba por ser... Ninguém fica aborrecido no turno dos outros. Ora, se gostam de plantas, acho que este é um jogo ideal. Passamos então para... O número 8. Mais um jogo de cartas. Desta vez o Forest Shuffle. Mais pequeno, desta vez. Já saiu muito no final do ano. Sim, sim. E este, não se preocupem, tem plantinhas, mas também tem animais. Animais. Vamos estar a jogar animais para o nosso jogo e a fazer também interações entre eles, não é? Vamos querer fazer aqui muitos pontos. Mais novamente, muitos pontos. Temos aqui um sistema em que temos que dar aqui a plantar umas árvores, uma floresta no fundo, e os animais vão-se colocar ali à volta da árvore, em cima, em baixo, em baixo. Aqui a coisa gira é isso, não é? Podemos pôr uma carta por cima, uma carta por baixo, uma carta à esquerda e uma carta à direita de cada árvore. E isso vai nos dar, com a sua bando, por exemplo, imaginemos, conseguimos um conjunto de 5 borboletas no topo das nossas árvores, isso vai nos dar um conjunto de grande ponto. Ou estamos a colecionar raposas, ou os urs. Sim, este é um jogo um bocadinho relativamente curto. As imagens são muito engraçadas, portanto, a arte deste jogo está fantástica. Acho que se joga bem. Mais uma vez para quem gosta de cartas e muitos pontos. E animais. Para quem gosta de animais. Vamos, então, passar para o nosso número 7. É o? Hegemini. Hegemini. Um jogo bastante diferente, aqui, com uma temática diferente dos outros que vão-me mostrar hoje, não é? O que gostámos aqui neste jogo é que vamos estar a representar a sociedade. Temos a classe operária, temos a classe dos empresários, o Estado. Temos que tentar que as políticas estejam do nosso lado, porque eu de acordo com o que me dá mais jeito. É uma vez. Estás querendo evitar direto. É verdade. Tem que ter um fator aqui um bocadinho político. Portanto, se gostam deste tipo de jogos, se ligam um bocadinho mais à realidade. E eu acho que este jogo representa muito bem a sociedade a nível político, a nível das classes. Tem uma pretende muito engraçada que está ali a mostrar. E cada um tem qualquer coisa diferente para fazer. Cada um tem interesses diferentes. Tem um tema mais realista, também para quem gosta aqui, um bocadinho desta parte mais assimétrica. Cada um ser uma fator diferente. Sim, e que tem uma vantagem, não é? Podemos jogar um jogo e é sempre diferente, porque estamos sempre a jogar com uma função diferente. Portanto, uma classe da sociedade diferente. E isso vai mudar bastante o jogo. E se calhar os próximos jogos para a frente vão ser um bocadinho... É pá, ok, se calhar precisamos ser um bocadinho mais amigos, pessoal. Não podemos andar aqui. Mas gostámos essencialmente também um bocadinho da originalidade deste jogo. É um jogo muito bom até para ensinar. Não diria crianças, porque é um jogo um bocadinho mais complexo. Acho que é um jogo muito bom para compreendermos aqui alguns conceitos mais políticos. E passamos para o número... Seis! Seis! Draft and Write Records. Este é um jogo sobre ter uma banda, como podem ver. Vamos ter aqui um tabuleiro um bocadinho diferente. Vamos escrever o nosso tabuleiro. Draft and Write! E aqui a parte de que achámos engraçado neste jogo, e podem ver o vídeo que temos aí da review, é que de facto nós temos alguma escolha naquilo que estamos a fazer a um dos turnos. O facto de ser um draft dá aqui um bocadinho mais de escolha, não é? Só saiu aquela carta, ou rolei aquele dado, calhou. E o que gostamos também é que a folha tem muitas interações. Tem como, a folha está dividida em várias partes. Ao arriscarmos uma coisa numa parte, vamos ativar uma coisa noutra parte e podemos estar ali a fazer várias coisas só com uma ação. O que torna a coisa também muito divertida. Muito divertido. Este é um jogo de um autor português, portanto também tem essa parte de barro marcial. É verdade. Portanto, eu posso te dizer aqui, Draft and Write Records. Já estamos no nosso top 5, não é? 5 jogos que faltam. Qual é que é o jogo número 5? O número 5. O Witcher. The Old World. Nós comprámos aqui uma caixa grande disto, mas como estamos sempre a dizer, o jogo base também é muito bom. No Witcher, nós vamos representar, surpresa, um Witcher. Um Witcher. Vamos estar com uma turquê. Monstros. E outros Witcher. E outros Witcher. Isto não é a história do Witcher que estamos habituados a ver no Netflix. Não é na série, portanto isto é. Quando o jogo é um bocadinho antes, as personagens são um bocadinho mais genéricas. Acho que esse é o problema principal do jogo. De resto, acho que é um jogo que demonstra muito bem o que é ser um Witcher. Formato de jogo tabuleiro. E este também é um bocadinho de jogo para quem gosta de histórias, não achas? Temos aqui umas quests que nos vão calhando. Vamos ter que tomar decisões ao longo do jogo. Mas não temos que fazer roleplay. Não temos que ser um personagem. Podemos fazê-lo, mas não temos que ser. Vamos ter que otimizar os nossos atributos. Vamos ter que evoluir para conseguirmos matar os monstros e para conseguir combater os outros Witcher. E isso vai nos permitir matar mais rapidamente os monstros do que os outros. Vai permitir mais ou menos ganhar. Também temos aqui alguns vídeos sobre o Witcher. Com mais detalhes do que nós estamos a dar aqui. Mas um jogo muito temático. Em termos de tempo, ele pode ser um bocadinho longo. Pode ser aqui o único defeito que as pessoas podem encontrar. É com o jogo que acaba por ser uma experiência. É um bocadinho aquela tarde do ano passado. Onde estamos a jogar poker dados com os amigos. Estamos a ouvir histórias engraçadas. A malta adora poker dados. A malta adora poker dados. Portanto, para quem gosta de poker dados. Mas não é com o dinheiro a sério. Não se preocupem. Só o dinheiro no jogo. Custa também perder-o, mas é diferente. Para quem gosta de histórias do Witcher e de poker dados. Passamos então para o número 4. O número 4. A Pieri. Portanto, um jogo sobre abelhas no espaço. No espaço. O que nos atraiu logo neste jogo foi o tema. É o facto que abelhas no espaço parecia super engraçado. E depois é aqui um jogo onde temos os nossos trabalhadores, que são as abelhas, a fazer coisas. E são muito giros os trabalhadores, não é? Temos númerozinhos. Temos númerozinhos que vão ficando mais fortes à medida que vamos subindo o seu número. E que depois, quando chegam ao 4, que é o número maior, hibernam-se. É um jogo de worker placement. Um bocadinho diferente do habitual. Porque não há assim grande negatividade, não é? Os trabalhadores não bloqueiam os outros trabalhadores dos outros jogadores. E essa parte é muito engraçada. Mas temos que gerir como é que as nossas abelhas evoluem. Nós também temos aqui uns vídeos a falar um bocadinho mais da Apiary. Portanto, podem ver com mais tag. Mas convenceu-nos aqui esta parte de termos várias zonas e termos que gerir mais quando as abelhas vão empurradas. E ele tem aqui muitas facções. O que pode ser um lado bom ou um lado mau do jogo, não é? Porque por um lado vai dar muita variabilidade e muita vontade de jogar outra vez. Por outro, andamos aqui a afinar um bocadinho. Se há uma facção melhor que a outra. Se não há, perdermos aqui um bocadinho a tentar descobrir, não é? O que é interessante é que temos sempre vontade de descobrir se isso é verdade. Pessoalmente tenho perdido horrívelmente todos os jogos, mas mesmo eu que tenho perdido todos os jogos, não esquecemos mais de ganhar do que perder, não é? Tem sido sempre aquela coisa que chega ao fim e digo, quer experimentar outra vez? Quer ser uma abelha melhor? Então, Apiary. Número 4. Número 4. Passamos aqui ao 1. Passamos ao quê? Não sei nada. Ao 1. É um jogo, é? Passamos então ao número 3. E por artes mágicas, qual será? O 3 é o 7º. O 7º. Que não é o número 7, foi uma falha, não é? Este jogo é um jogo sobre bruxas, como podem ver aqui, que vão tentar andar a curar os aldeões e a ser perseguidos por a polícia, vá, não é? Por os caçadores de bruxas. Porque eles acham que na verdade nós estamos ali a tentar espalhar doenças. Portanto, é um jogo muito interessante, tem aqui um equilíbrio. E aqui é um jogo que tem o modo normal e o modo já mais completo. Ganha aqui um bocadinho neste modo completo, onde também nos podemos transformar em animais para fugir melhor dos caçadores. Portanto, acaba por ser muito engraçado também esta dinâmica de quando é que arriscamos mais ou menos. O modo completo também oferece ali uma barra de rituais e que nos vai obrigar a pensar um bocadinho naquilo que vamos jogar. Porque aqui estamos sempre a jogar em conjunto com as outras pessoas. E essa é a mecânica muito gira deste jogo, não é? Sim, estamos a jogar competitivamente, mas temos sempre que pensar um bocadinho o que é que os outros vão fazer. Todos temos um baralho igual de ações. Consoante as ações que escolhemos, elas são mais fortes, se forem iguais à que outros jogadores escolheram, mas trazem mais risco. Temos que pensar e negociar e mentir e dizer o que é que vamos jogar. Não somos obrigados a dizer, mas normalmente dizemos sempre, ah, se calhar vou jogar isto. Portanto, vejam lá, se querem mesmo jogar qualquer coisa. E isso também vai ter alguma influência com a barra do ritual. As outras pessoas já vão saber, ah, mas ele se calhar vai querer jogar aqui. Temos aqui uma dinâmica interessante entre risco e recompensa. E também para quem gosta muito deste tema, o tema também é muito adoplativo e a arte também é muito bonito. A arte também é muito bonito. Parece que estamos a jogar aqui um jogo de tarô, a inversão do jogo de tarô. Este é o nosso número 3. O sétimo. O sétimo. Está em termos. Número 2. O que é que reservámos para aqui? O número 2 de 2023. O evacuation. É sobre fugir para um planeta novo, não é? Estamos num planeta que está a morrer. Está a folhecer. Queremos ir para um sítio novo e construir lá as nossas novas coisas. Portanto, temos ali um timing dos turnos muito apertado em que temos de conseguir passar a nossa população e as nossas estruturas de um planeta para o outro. O nosso medo aqui com este jogo era que fosse demasiado complicado fazer isto e que a meio do jogo basicamente perdêssemos, não é? Porque é diferente da estrutura de um jogo habitual em que estamos a progredir para alguma coisa. Estamos com uma economia que está a acabar num planeta e com uma economia que está a forexendo outro e este equilíbrio obriga-nos a tomar aqui certas tesões no meio do jogo. É muito os recursos são fixos do seu planeta, portanto, temos que gerir muito bem onde é que estamos a produzir os recursos. Estávamos com algum receio que pudesse ser daqueles jogos que chegámos a meio e dissemos ah, fizemos uma coisa mal e já estragou tudo, mas até agora não tem acontecido, temos conseguido gerir relativamente bem, não quer dizer que se ganhe facilmente. Também para quem gosta aqui do tema mais do espaço. O nosso número 2 é evacuation. E só falta o primeiro lugar? Só falta o primeiro lugar. E o que é que será? O que é que será? Número 1. Expeditions. O Expeditions é um jogo um bocadinho estranho. Foi anunciado como sequela de um jogo que nós também gostamos muito de seguir nos nossos outros toques, que é o site. Nós estamos ali num mundo alternativo de 1920 e existem mechs gigantes que andam por todo o ar. Não sei, há alguma agulha, mas agora aqui a agulha de facto não é um ponto, portanto não há aqui interação direta na luta entre os jogadores. O foco é mais a expedição. O foco é mais a expedição e como tal vamos descobrindo as áreas. Aqui vamos ter várias cartas que vão representar coisas diferentes, um meteorito que caiu a algures nesta área e que dá poderes às pessoas na zona. Vamos ter algumas ferramentas também para as nossas expedições, vamos ter que fazer quest. Esse conjunto de cartas que vamos acumulando vai no fundo contar um bocadinho a nossa história. É um jogo que temos que otimizar também muito bem as ações que estamos a fazer. Os nossos mechs mexem-se no mapa, mas basicamente serve apenas para definir as ações que fazemos. Isto é um jogo que muda muito com 5 jogadores ou com 2. Se a 5 jogadores há mais espaço a serem bloqueados, a 2 jogadores há muito menos. É um jogo que muda muito neste aspecto. Gosto das duas vertentes, ou seja, de ter que pensar um bocadinho mais com mais jogadores e a 2 jogadores estar um bocadinho mais livre. Mas de facto muda neste aspecto. Porque é a grande interação que existe, é que os espaços bloqueados pelos outros, não é? Não há parte de batalha. Não poderíamos estar ali também a meter no mesmo sentido. Isto vai ter impacto na nossa otimização de jogadas. Nós podemos sempre fazer duas ações, mas estamos sempre a bloquear uma terceira. Então vamos ter que pensar muito bem que ações queremos fazer a seguir. Só que há aqui um momento em que decidimos, ok, eu quero fazer as 3 ações, mas tenho que parar durante um turno. Esse momento também de decisão é muito importante. Tem aqui uns desafios interessantes, para além de só a parte da construção das cartas. Portanto, isto é aqui um bocadinho uma corrida, não é? Quanto mais rápido conseguimos construir aqui o nosso motor de jogo para chegar aos objetivos, mais provavelmente conseguimos vencer este jogo. A dúvida que pode existir é, então, mas eu tenho aqui o site, isso vale a pena. São jogos diferentes, ok? Portanto, e daí tem entrado para o nosso número 1 destes jogos de 2023. E este foi o nosso número 1, o Expedition. Este foi o nosso top de jogos que saíram em 2023. Digam-nos se gostaram deste nosso top, se já jogaram muitos destes jogos, se não os jogaram, se estão curiosos em experimentar. Tem sempre mais detalhes nos nossos vídeos aí no canal, portanto, não se esqueçam de os ver. Procurem dentro dos nossos lives e outros vídeos todos os detalhes sobre alguns dos jogos que fomos jogando e mostrando aqui neste top. Deixem um comentário para lhe dizer qual é o vosso jogo favorito de 2023. Não se esqueçam de deixar um like a este vídeo. E não falamos do nosso cocodoro. Mas brevemente iremos explicar o que é que ele é. Portanto, não percam, subscrevam o canal para verem mais coisinhas. Vejam o próximo vídeo e vamos aovos jogos.